Sejam bem-vindos ao Quiz Geral. Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. O desafio de hoje é responder as perguntas de raciocínio lógico. Vamos lá! O que só aumenta e nunca diminui? O que se molha enquanto seca? Resposta, a toalha. Se, durante uma corrida de cavalos, você deixa o segundo colocado pra trás, qual é a sua colocação após a ultrapassagem? Acertou quem disse, segundo. A mãe da Karen tem cinco filhas, Dada, Dedé, Didi, Dodó e... Resposta, Karen. Qual é o valor da metade da metade do número 20? Acertou quem disse, cinco. O que pesa mais? Uma tonelada de algodão ou de chumbo? Se você disse nenhum dos dois, você acertou. No carro estavam, um avô, dois pais, dois filhos e um neto. Quantas pessoas estavam no carro? Resposta, três pessoas. Ao entrar no táxi, o motorista encontrou quatro passageiros. Mais na frente, dois desceram e um subiu. Quantas pessoas há no táxi? Resposta, quatro. Um elevador pode levar 20 adultos ou 24 crianças. Se 15 adultos já estão no elevador, quantas crianças ainda podem entrar? Resposta, seis crianças. Um casal tem seis filhos homens, cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas há nessa família no total? Acertou quem disse, nove pessoas. Meu avô tem cinco filhos, cada filho tem três filhos. Quantos primos eu tenho? Um avô tem cinco filhos. Resposta, doze primos. Uma casa tem quatro cantos, cada canto tem um gato, cada gato vê três gatos. Quantos gatos há na casa? Resposta, quatro gatos. Gostou do vídeo? Deixa o like e inscreva-se no canal. Tchau.